Me ajuda? Me ajuda aqui. Oi. Como é que vai, Vence? Continua trabalhando bem? Oi, Mayra. Já é quarta-feira? Até meia-noite. Ah, devagar. Continue trabalhando pra mim. Gosto de um entregador honesto. Não fica muito feliz. Anton é malvado. Quando eu estava subindo, talvez você não saiba, o Anton era um principiante. Anda, acaba com isso. Pagamento na internet.